Olá, meus caros! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Eu me chamo Annelisa e esse é mais um episódio do Caçador de Erros. Hoje nós vamos falar de erros cometidos no aterramento, tá? Muito importante esse erro, vem comigo que você não vai mais cometer essa. Bora lá? Bom, já vamos começar então falando de garantia dos equipamentos, módulos, inversores. Vamos falar de módulo, tá bom? A garantia do módulo é de 10 anos de garantia de fabricação e 25 anos de garantia de eficiência. Bom, e a primeira pergunta que você tem que se fazer é, o seu fabricante vai estar aqui daqui 10 ou 25 anos? Isso é um ponto muito importante. Outro ponto importante é não perder essa garantia. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nessa imagem aqui atrás, o aterramento foi realizado perfurando o módulo. Quando você perfura o módulo, você perde ou arrisca perder a garantia do seu módulo crítico, né? Você tem ideia do custo que isso implicaria para o seu cliente se esse módulo parasse de funcionar no primeiro ano? Bom, ele ainda teria 24 anos de garantia de eficiência, né? Nesses 24 anos e com essas premissas aqui embaixo, considerando um módulo de 500 watts, o custo de rentabilidade que o seu cliente ia perder é aproximadamente R$11.000 por módulo. Isso sem considerar ajuste financeiro e já considerando que o seu módulo está gerando 80%, o que ele estaria gerando lá no final da vida útil dele. É complexo, né? Bom, então vem comigo que você não pode cometer esse erro, né? Bom, perfurar o módulo não é permitido e pode acarretar na perda da garantia do seu equipamento. Ah, Ana, mas como é que deve ser feito o aterramento então? O aterramento, ele deve ser feito conforme os dois casos aqui atrás. Ou você vai fazer módulo a módulo, que é justamente conectando de cabo em cabo todos os módulos, ou você vai fazer diretamente pela estrutura, como nesse caso, desse lado, tá? Então você pode fazer tanto estrutural, equipotencializa todos os módulos e lá no final desce com o cabo de aterramento, ou vem trazendo cabo a cabo, tá? Então você tem essas duas alternativas. Ana, mas na foto que você mostrou, não está sendo feito cabo a cabo? Não, o problema é que está furando o módulo. Todo módulo já vem com a perfuração do aterramento pronto, fica na parte de baixo do módulo, ele já vem apropriado ali para você conectar o aterramento, tá? Você não precisa furar o módulo de maneira nenhuma. A gente volta para a imagem agora e eu vou mostrar para vocês mais um erro cometido nessa instalação. E vê ali na conexão com o módulo que o conector utilizado não é o conector adequado, justamente porque ele já está demonstrando sinais de oxidação. O que demonstra que esse conector não é apropriado para ficar ao tempo ao longo de 25 anos. Outro caso é que o cabeamento nitidamente não é de 6 milímetros. E, de acordo com a NBR 16690, a norma de sistemas fotovoltaicos brasileira, o cabeamento a ser utilizado para a equipotencialização de sistemas fotovoltaicos deve ser de no mínimo 6 milímetros, tá? Então o cabeamento teria que ser ali de 6 milímetros. Então tem aí mais um erro nessa imagem. Isso se esse cliente não possuía SPDA, que é sistema de para-raio. Se ele possuísse SPDA, teria que ser de 16 milímetros de cobre, tá? Além dessa consideração toda do aterramento, existe mais um problema também nessa imagem. O problema da estrutura. A gente consegue ver que a estrutura de fixação desse módulo não é apropriada para esse módulo. Esse módulo é mais largo do que o que a estrutura comporta. Mas no data sheet do seu módulo, você consegue encontrar a largura, a altura e a profundidade. Nessa profundidade é onde você vai utilizar para definir qual é a estrutura adequada para o seu módulo. Essa estrutura tem que ser adaptável para o tamanho do seu módulo. Os módulos variam de 30 a 40 milímetros de largura. E a sua estrutura tem que ter capacidade ali de abraçar o seu módulo, não ficar inclinada, como está nessa imagem ali, que dá para ver claramente que a estrutura não era própria para esse sistema. Bom, para essa imagem a gente já trouxe bastante aprendizado, né? Não devo perfurar o módulo, devo utilizar o conector adequado, devo utilizar o cabeamento adequado. Não conhecia NBR 16690, vou conhecer, e devo utilizar a estrutura adequada e combinar ela com os dados do data sheet do meu módulo, tá? Bom, além de todo esse conhecimento, eu quero trazer mais um adendo sobre aterramento. O aterramento, ele não é apenas a equipotencialização, que é a conexão entre os módulos. Ela precisa ser conectada a um cabeamento que desce até o ponto de aterramento. E esse ponto de aterramento, ele pode ser um BEP, que é um barramento de equipotencialização, ou ele pode ser uma haste de aterramento. Quando ele for uma ou algumas hastes de aterramento, é muito importante que se utilize hastes homologadas. As hastes que nós chamamos de hastes de alta camada. A haste, aquela baratinha que eu encontro em qualquer lugar, na maioria das vezes não é homologada e é uma haste de baixa camada. Por norma, ela não é considerada um aterramento. Então, é muito importante que você sempre verifique se todos os seus componentes são homologados. Seja haste, conector, cabeamento, todos devem ser certificados para garantir a eficiência do seu sistema. Bom, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, já deixa aquele like e compartilha com os seus colegas. Até o próximo conteúdo, pessoal! E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí